Bem, galerinha, estou começando mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Olha o que eu tô fazendo agora. Tentando colocar o intercomunicador aí no capacete, galera. Então, pra eu colocar esse aparelhinho aqui, ó, né, que vai ser difícil aí pra quem, né, nunca colocou. Pra quem nunca colocou, galera, então já vai vendo esse vídeo aí desde o comecinho, né. Estou fazendo esse videozão aí, né, tentando colocar aí no capacete. E pra quem aí tem dúvida aí de como colocar, né, adaptar aí, ó, eu tive que tirar toda a adaptação aqui do capacete. Bem que cada capacete ele varia por marca, né. O meu aqui, na realidade, se quiser lavar, ele sai inteiro. Ficou bem mais prático, né. Não sei se consegue ver isso aqui no vídeo, galera, ó. Isso aqui, ó, tive que colar aqui, que vem os adesivos junto, né. O adesivo, acabei colocando aqui e grudei já aqui, galera, ó. É muito bacana. Aqui também tirei de trás, o fio passei aqui por trás também, ó. Esse é o fio. Esse fiozinho vai ligado aqui, ó. Ok. E os fios aqui, pessoal, andei passando aqui por dentro do capacete, ó. Vocês conseguem ver aqui. O outro também já colei aqui, ó. Colei aqui nessa parte daqui, né. E o microfone tá aqui na frente, aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. O microfone saiu aqui na frente. Bem, agora eu vou grudar tudo isso aqui, né. O meu aqui é só como se fosse um botão, né. Esse capacete aqui, ó. Só coloco aqui. E aqui tá pronto. Aqui o primeiro acessório aqui, né, do intercomunicador, né, galera. Aqui, ó. Né. Então, vamos tentar colocar no próximo capacete e fechar esse aqui. Aqui, pessoal. Agora coloquei esse aqui, né. Já coloquei aqui nos botões, né. Esse capacete é muito bom. Foi muito prático de colocar, né. Isso aqui, na realidade, é pra lavar, né, galera. Pude tirar tudo aqui pra vocês, ó. Quando quiser lavar. Bem que é um capacete aí bem preparado e bem prático aí. Quando quiser lavar o material dentro, é bem facinho, galera. Então, a gente vai colocar aí, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Já tá quase finalizando, né. Microfone ficou aqui. E aí, a gente vai finalizar de colocar tudo aqui. Bem, galerinha, ó. Houve imprevistos aqui, ó. Fui colocar aqui no capacete, né, os acessórios. E, além de a gente colocar aqui, galera, ele apertou as orelhas. Então, o que eu tive que... Qual é a ideia que eu tenho que fazer aqui, galera? Então, eu tirei o isopor daqui de dentro, né. Ele vem em uma parte aqui de trás. E acabei tirando aqui, galera. Então, como eu coloquei aqui, ó. A gente coloca nessa região, ele ficou muito apertado. Então, a gente vai tentar, é... Sobrigado aqui, tirar redondo, né. Cortar certinho pro interlocutor ficar aqui dentro e não ficar na orelha. Porque aqui pega bem rente a orelha, né. Pra quem for comprar aí, já fica atento. O capacete eu tirei aí aquela proteção de dentro, em si, né. E vou fazer aqui, ó. Um buraquinho aqui pra poder aqui colocar o interlocutor aqui, então. Vamos lá, então, né, galera. Bem, galera, eu tive que usar aí a parafusadeira, né. Eu tive que usar uma... 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 Telescópico, né. Eu acho que eles falam telescópico, o que eles falam. É, né. Telescópico é isso, né. E aí, fiz o buraquinho aqui, galera. O único modo aí, ó. De colocar certinho aí, ó. Né. Então, vamos lá agora tentar colocar no capacete aí pra ver se vai ficar certo. Olha aí, pessoal. Aí, consegui furar aqui, ó. Tranquilo, né. Ficou certinho. Né. Coloquei de volta aqui certinho, encaixei. E agora, aquela... É, aquela espuminha ali pra nós poder colar, tá lá dentro agora. Agora, a gente vai fazer a segunda etapa aí de passar o escadinho aí na frente aí pra ver se vai dar certo. Olha aí, pessoal. Coloquei lá dentro agora o fonezinho, né, que seria o fone de orelha ali, né. Já coloquei lá dentro. E o fio aí passou por dentro. Aqui deu certinho, né. Agora, pelo menos, ganhei a orelha aí, né. Agora, ficou um pouquinho de sujeira aqui dentro, né. Desupor aí, né. Aqui também ficou certinho lá dentro, né. Agora, não vai ficar aí doendo a orelha aí. A gente vai ficar bem bacana. Então, já fica a dica aí, né, na hora que vocês comprar o intercomunicador, né. Que ele vai apertar um pouco a orelha aí, né. Se não tirar essa partezinha aqui. Pelo menos o meu aí já deu uma diferença aí. Eu tive que cortar. Não sei se muitos aí, né, ou apertaram ou não falaram aí nos vídeos aí que ia dar essa diferença aí de apertar as orelhas aí, tá. Mas agora já deu certinho aqui. A gente vai finalizar. Bem, galerinha, como vocês viram aí, eu acabei de fechar todo o capacete, né. Já fechei tudo aqui. Agora não dá pra ver mais nada. O fiozinho ficou por aqui. Aqui também ficou certinho. Já fechei todo o capacete. E o microfone ficou ali, né. Pra colocar ali, eu desaurei ele. Agora nem aparece mais, né. Aí, então, um já finalizei, né, galera. Lembrando que são dois capacetes aí. Então, vamos tentar aí se a gente coloca no outro, no segundo capacete. Pelo menos, nesse aqui eu consegui finalizar. Bem, galerinha, como vocês podem ver, esse aqui eu já finalizei, né. Esse capacete aqui, né. A gente tem que cortar a parte de dentro. Tem uma camada de isopor fora do tecido. E esse aqui deu certinho, né, galera. Agora vamos partir pra esse capacete aqui, ó. Esse eu acho que esse aqui vai ser mais fácil, né. Até porque a almofada dela é bem grande. É bem extensa. E aqui já chega até no final. Vocês conseguem ver aqui, ó. É bem profundo. Eu acho que esse aqui vai ser mais fácil ainda, né. O que foi complicado foi aquele capacete. Então, vamos tentar colocar aí o intercomunicador aí nesse capacete, né, galera. Bem, galera, voltando aqui, ó. Esse aqui foi o mais fácil que tem ainda, galera. Eu acho que o meu ali, sei lá o que que é. Isso que é um capacete muito bom. E esse aqui foi o mais fácil ainda porque, na realidade, ele tem aqui. Ele é bem grosso, né. A parte do tecido dele aqui, ó. Essa região toda, bem grossa. E tem, ó, tá tranquilo aí, né. Coloquei tranquilo. Agora vamos testar aí, né. Tá aí, ó, galera. Vamos testar os dois aí, ó. Tá aí os intercomunicadores aí. Coloquei nesse aqui. E já coloquei nesse aqui, né, galera. Tô colocando em cima da cama aqui, fazendo aqui os aparatos. Mas é o único lugarzinho aí que eu achei bacana aí pra poder passar pra vocês essa informação aí de tá colocando no capacete. Então, toma muito cuidado, né, galera. Vocês comprar aí o aparelhinho e colocar em capacete, né. Vai correr o risco aí de eu também, como o meu, aqui cortar, né. E esse aqui foi de boa mesmo, né. Foi bem certinho. Não tive nenhuma complicação aí pra poder colocar o aparelhinho. Agora vamos testar aí e ver se funciona, né, galera. Vamos lá testar, então. É isso aí, galera. Aprovado aqui, ó. Esse aqui tá funcionando. Show de bola. Esse aqui também tá funcionando. Os dois tão ligados aí, né. Funcionando perfeitamente. Então, quem gostou aí do vídeo já vai deixando seu like aí. Comenta aí no vídeo. Eu vou ficando mais um vídeo por aqui, galera. Então, antes de comprar, né. Vocês podem também sofrer um pouquinho que nem eu tive que cortar esse aqui. E esse aqui foi de boa o capacete. Então, fica a dica aí pra quem comprar um intercomunicador aí, galera. Que é um nome meio complicadinho de falar. Mas, fica aí a dica pra vocês aí. Eu vou ficando por aqui mais um vídeo, galera. Fui! Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.